Boa noite a todos vocês que sempre seguem a TV Rodelas, né? Tô aqui com o Gerson, o cara que fez dois gols e o segundo golaço, né? Sessão de Rodelas e Futsal, sub-20 campeão, né? E tamo aqui, ó, com o troféu e o cara que fez os dois gols e o primeiro. Quero agradecer primeiro a você pra estar transmitindo, fazendo um grande apoio. Aos meus treinadores aí que focaram a semana toda pra treinar a nós. E é isso, treina pra fazer um jogo bom, né? Um trabalho bom. E tamo aí, um campeão e é isso. Sessão de Rodelas, sub-20, 4 e CPA 2, né? Dois gols de Jefferson, dois gols de David. O que eu tenho que dizer é agradecer, né? Primeiramente a Deus, depois a meu pai, minha mãe, que sempre confiou em mim, no meu trabalho. E aí eles vão treinar pra poder melhorar, né? Trazer mais vitória pra Rodelas. Aí, campeão, né? Já que foi um jogo muito truncado, um jogo duro, a equipe deles é muito boa, toca muita bola. Mas a gente foi ágil pra atacar e acabar com o jogo, né? A gente foi mais, superou, superamos a partida e graças a Deus saímos campeão dessa partida. Mas assim mesmo, futei três títulos dentro de Paulo Alfonso. Tamo junto. O Gabriel diz que quem botou o apelido dele de Satanás foi a torcida de Paulo Alfonso, é verdade, Gabriel? Isso. Fui jogar um apelido em Paulo Alfonso e dava muitos dribles. Aí a galera disse, cara, Satanás. Aí até hoje pegou, não sai mais não. Mas assim mesmo, tamo junto, um abraço e RCF campeão. Mais uma vez, a gente trouxe um caneco pra Rodelas. É isso aí. Obrigado. Rodelas, querida, Rodelas, tua vida é feita de fé. Rodelas, querida, Rodelas, os teus filhos te louvam de pé. Rodelas, querida, Rodelas, nosso amor por ti é sincero. Rodelas, querida, Rodelas, nosso apreço por ti é eterno. A Rodelas, tua nossa querida, cantaremos teus feitos e lutas. E em candente e prece a guerrida, entreguemos as deusas lavutas. São Francisco, teu rio maravilha, João Batista, tão milagroso. São João Bosco, a fé que fervilha, que o universo de amor fervoroso. Tens Rodelas, perdoa, encanto, de união em alcances reais. Entre o índio preto e branco, em abraços de amor fraternais. A Croaz, Procás e Tuxás, com espírito, com fé e louvor. Oro a Deus para tudo ajudar, em felizes preces de amor. Vultos teus marcaram a história, tão altiva, tão rica e tão forte. E seus filhos louvam a glória, de um rincão de tão ampla sorte.